Bom, pediram para mim fazer um vídeo sobre o biofertilizante de esteuco aviário, né? Então esse aqui é um esteuco aviário. Ele tacrou, né? Quer dizer, um esteuco que não foi compostado. Então a verdade é o seguinte. Se você fizer um bio usando o esterco, você coloca aqui na garrafa o esterco e a água, ele vai fermentar, vai demorar um pouquinho mais, mas ele vai fermentar. Só que o cheiro dele é péssimo, viu? Então, se você for aplicar no seu jardim e tiver vizinho, vai ficar bem. Então, eu faço assim o bio de um esterco puro, né? Então, eu coloco, eu coloco essa quantia aqui. Essa quantia aqui, eu já pesei antes usando esse botinho. Ele todo em cheio dá 140 gramas. Onde ele está aqui vai dar mais ou menos 100, 110 gramas. Então, 110 gramas, 100 é 110 gramas na garrafa, né? Aí depois disso, isso aqui é farelo. Farelo. Eu coloco... Duas colheres de farelo. Farelo de quê? Farelo de arroz, né? Pode ser também, farelo de soja, né? Farelo de arroz. Está aqui o farelo, né? Depois disso, eu coloco uma colher de fósforo. Isso aqui é fósforo de rocha. Uma colher não cheia, tá? Uma colher mais ou menos assim. Aparelo de rocha, é fósforo de rocha. E aí, eu coloco colher rasa, assim, quatro de açúcar. Agora, isso não tem que ser exatamente assim a medida, né? Não pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem problema nenhum. Aí, depois, vem o principal. O... Micro-organismo eficiente, né? O EM. Eu coloco um potinho desse aqui. Olha só, para vocês verem, porque o comprimento está bem ativo, tá vendo? E, para finalizar, eu coloco água... Essa aqui é água de chuva, tá? Água de chuva. Eu não encho, porque aqui, aqui vai formar gases. Mistura bem. E, com 15 dias, ele... Ele vai... Vai... Tá pronto. Agora, o que eu quero... Quero... Avisar a vocês, é que... Ele vai formar gases. Ele endurece aqui. Fica duro e, se você não liberar os gases... Essa garrafa, ela pode estourar. Então, deixa eu mostrar um aqui. Esse aqui foi feito agora, dia 29. Né? Dia 29. E... Olha só, como que... Que dá a garrafa. Eu vou abrir aqui, só para vocês verem. Ele... Recebeu? Tanto de gás aqui. E tem... E ela tá... Tá dura ainda. Então, este aqui, que nós fizemos agora... Ele não vai... Não vai dar... Dá mau cheiro. Ele é muito rico em nutrientes. Em macro e micro nutrientes. Né? E a maneira de usar... Você dissolve isso aqui... 10 litros de água. Então, vai dar uma concentração de 10%. Né? Essa quantia é para regar a planta no vaso. Não pode pulverizar, tá? Se você quiser pulverizar, a concentração seria 5%. E mesmo assim, para pulverizar de vez em quando. Assim, uma vez a cada 10, 15 dias. E para usar todo dia, uma concentração de 1%. Quer dizer, seria 1 litro para 100 litros de água. E eu faço... Faço uns pequenos assim. Esse aqui é bem pequeno, né? Esse aqui é para usar em mudas. Então, esse aqui eu coloco uma parte dele. E 10 partes de água. E faço a rega direto na muda. Então, o vídeo de hoje é isso. O esterco, a gente sabe que ele é rico em nitrogênio, né? O farelo tem bastante micro. E a... E o pó de rocha. Fósforo, fósforo e cálcio. Então, por exemplo, você vai ter um... 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 Um biofertilizante aqui completo. Beleza? É só. Tchau.